Mais cinco tendências de moda do verão 2023-2024 que eu trago pra vocês, porque assim, gente, vocês amaram a primeira parte. Inclusive, se tu não viste, tem playlist aqui com a primeira parte das cinco tendências do verão 2023-2024. Vambora, então, que eu tô aqui, gente, com muitas coisas maravilhosas e já vão me contando se vocês quiserem a parte 3 aqui nos comentários, porque temos, sim, temos muitas partes, inclusive. Bom, gente, o primeiro, a primeira tendência que eu preciso contar pra vocês são os tops tomara que caia. Os tops tomara que caia, eles vão vir com tudo na próxima estação. E digo pra vocês, assim, é muito bacana porque eles vêm mais alongados, tá? Porque a cintura baixou das calças, assim, gente, eu, lamentavelmente, eu não gosto muito mais da cintura baixa, mas eu sei que muitas pessoas gostam, então os tops vieram mais alongados. E muitos deles vieram também em tons mais pastéis, né? Assim, em tons mais claros, enfim. Mas tem muita coisa diferente. Tem vários tons. Vocês vão encontrar muitas cores incríveis, inclusive, nas lojas. A segunda tendência, que simplesmente eu amei, gente, eu tenho uma lindíssima que eu posso, inclusive, montar looks aqui pra vocês com ela, são as bolsas de crochê. Mas aquelas bolsas de crochê chiquérrimas, sabe? Tem muitas pessoas, eu sei, que já aderiram às bolsas de crochê. Tem uma mais linda do que a outra. Eu vou colocando aqui pra vocês verem alguns exemplos que eu tenha encontrado. Mas se vocês quiserem, eu posso montar, inclusive, look, porque eu tenho uma maravilhosa aqui, que eu já tenho há bastante tempo. E posso montar o look pra vocês verem como é que fica aí, pra gente montar alguns looks diferenciados. A terceira tendência, algumas pessoas vão torcer o nariz, mas a gente tem muita coisa bonita nas lojas, tá? Eu já fui da época de usá-los. E quem sabe, né? Não vou dizer que não, porque depois vocês sabem que a gente acaba aderindo aí às tendências, que são os tamancos. A terceira tendência, assim, gente, fortíssima daqui da minha lista, são os tamancos, porque eles vêm de vários formatos. E principalmente com os saltos, né? Eles têm, assim, saltos diferenciados. Tem salto fino, tem salto mais baixinho, tem de tudo que vocês possam imaginar de tamancos, então, nas vitrines. Aliás, a gente tem muita coisa bacana também pra ser falado de sapatos, tendências de sapatos. Se vocês quiserem, eu trago, então, um vídeo inseparado sobre sapatos. É só vocês deixarem aqui nos comentários que eu leio tudo, tento comentar tudo. E, enfim, quem me acompanha por aqui já sabe, né? Que eu amo bater papo com vocês nos comentários. A quarta tendência, gente, é uma tendência muito legal, que são os vestidos, aqueles vestidos de broderie, aqueles vestidos com mangas bufantes, aqueles vestidos, gente, bem no borro style, sabe? Aquele estilo borro mesmo. Eu gosto muito, acho muito bonito, e deixa a mulher também muito feminina, o que eu acho bem interessante. E, além dos vestidos, nós vamos ver muito também as batas. Então, já se antenem aí pras batas, que elas voltam com tudo na próxima estação. E sabe uma tendência que eu simplesmente amei? E é a nossa quinta tendência, tá? Mas pode ficar tranquila que eu trouxe uma sexta tendência, porque eu sou daquelas que eu não me aguento, gente. Eu não consigo trazer só cinco, tá? A quinta tendência é uma que eu simplesmente amo, eu sou muito adepta a ela, que são, gente, as regatas. As regatas agora no verão, primavera, verão, estão vindo com tudo, e elas são lindíssimas. Inclusive, gente, eu vi cortes bem diferentes, sabe? Cortes, assim, mais com entradas. Ai, eu achei lindas as regatas, mas também vamos ver muitas regatas no estilo tradicional. E aí, gente, pra finalizar, pra encerrar esse vídeo, fechar ele com chave de ouro, eu amei essa tendência. Eu sei que é aquela tendência, assim, que nem todo mundo vai amar, mas eu amei, amei essa tendência, que são as listras. As listras estilo navy, sabe? Elas podem ser tanto na vertical, quanto na horizontal, e elas vão aparecer tanto no preto e branco, elas vão aparecer no azul marinho, inclusive, gente, essa cor é uma das cores aí que também vai bombar no verão. Mas isso já fica pro nosso próximo vídeo. Agora, deixa aqui pra mim nos comentários, se tu gostas de me ver aqui, trazendo essa moda mais descomplicada, mais descontraída pra nós. Me contem se vocês gostam de vídeos de tendências, que eu trago muitos mais. Já deixa aqui pra mim, se tu queres, a parte 3 das tendências do verão de 2023-2024. E, é claro, né, já compartilha com aquela amiga que também ama saber sobre moda, ama saber sobre uma tendência. E, se tu gostou do vídeo, deixa registrado teu coraçãozinho. Já lembrou de salvar ele, né, pra receber os próximos. E bora me seguir pra mais dicas como estas. E as E... E aí